E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Gilberto Pedrosa, o doutor Gilberto Pedrosa, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O doutor Gilberto Pedrosa que vai assumir na noite de hoje a presidência da Associação Industrial do Estado do Piauí, AIP. No momento, turbulento para a economia, para o país, para o Estado do Piauí também. Doutor Gilberto Pedrosa, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Wilson. Bom, todo mundo espera uma reação do mercado e dos empresários, das empresas. E claro que a indústria, como uma grande empregadora no país, também se espera que ela possa reagir a esses momentos econômicos. Aqui no Estado do Piauí, qual é a prioridade da AIP no sentido de estimular essa volta ao mercado? A nossa prioridade é dotar o nosso Estado de uma infraestrutura adequada nos seus distritos industriais. Nós ainda temos uma série de carências, não só no Polo Industrial Sul, quanto no Polo Industrial Norte, de Teresina. E para que nós possamos atrair empresas de outros Estados, investidores, para investir na nossa indústria, nós precisamos realmente ter uma condição adequada de infraestrutura para atrair essas pessoas. Agora, é suficiente uma pressão? O diálogo com o governo tem sido interessante? O senhor, que já é vice-presidente da AIP, que agora assume a presidência? Nós temos um excelente relacionamento com o governo estadual e municipal, principalmente com a Secretaria da Fazenda do governo estadual, o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, no município, basicamente o Secretário de Planejamento e Secretário de Desenvolvimento Econômico. Todas elas nós temos acesso e temos encontrado boa vontade na solução dos problemas. Agora, o que precisa, talvez, seja que se reúnam o governo do Estado e Prefeitura para realmente resolver essa questão dos distritos industriais, que é muito importante. O senhor insiste nessa história do distrito industrial como uma solução para infraestrutura, uma boa parte da infraestrutura. O que é mais carente nesses espaços? Olha, nós precisamos de energia elétrica adequada. Existe um projeto de 69, uma linha de 69 para suprir de energia elétrica o Polo Industrial Sul, que está... Uma linha com uma carga maior. Uma carga maior. E precisamos ter no Polo Industrial Sul uma subestação adequada e atender unicamente ao Polo Industrial Sul. Nós temos uma indústria lá que funciona com apenas 60% da sua capacidade, 40% dos seus equipamentos estão parados esperando que a Cepisa consiga colocar a energia elétrica adequada lá. Para poder funcionar toda a maquinária. Ou seja, tem capacidade para produzir mais, para colocar mais, para funcionar, mas não consegue porque a energia não é adequada. Exatamente. Precisa também... O sistema viário lá é deficiente, muito deficiente. Nós não temos fibra ótica, internet de fibra ótica lá no Polo Industrial Sul, nem no Polo Industrial Norte. Também seria interessante que se colocasse hoje em dia, ninguém consegue operar, seja lá qualquer que for atividade empresarial, sem internet de boa qualidade. Uma preocupação também diz respeito principalmente à indústria, ao setor industrial aqui em Teresina, que dá suporte à construção civil. Muitas das fábricas de tijolos tiveram que reduzir a sua capacidade de produção em função da queda nos serviços, na queda da demanda. A indústria do Piauí está sendo afetada diretamente por essa crise? Tem capacidade até para produzir mais, mas não tem tanta demanda para a produção? Muito afetada, principalmente o segmento de cerâmicas, que é muito forte aqui no Piauí, aqui em Teresina em particular. Então, existe uma demanda para unidades habitacionais no Piauí não satisfeita, muito grande a demanda. Só que não existem recursos, a Caixa Econômica praticamente está parada, sem condição de financiar esses projetos. Então, o que nós esperamos é que, com a normalidade que esperamos que ocorra em breve, com a aprovação das reformas... Você ainda acredita nessa aprovação das reformas e elas são importantes para garantir essa competitividade maior? Temos que acreditar. Eu acho que é uma responsabilidade dos políticos. Eles já fizeram muita besteira nesse país. O mínimo que eles poderiam fazer em prol da nossa sociedade, do nosso país, seria aprovar essas reformas que estão aí em curso no Congresso Nacional. Nós vimos que só o fato de elas começarem a fluir, a tramitar no Congresso, a inflação já estabilizou. Nós já tivemos um crescimento nesse último trimestre de 1%. Então, isso aí é um indício de que a única solução é essa. A aprovação das leis de trabalhista e previdenciária. Reforma trabalhista e previdenciária. Previdenciária. Então, Gilberto Pedrosa, a solenidade, a posse acontece em que horas? Acontece em 8 horas. Você já está convidado. Muito obrigado. Eu esperamos contar com a sua presença lá. O governador vai estar presente, o prefeito também. E lá nós vamos ter a oportunidade de dizer exatamente isso para eles. Que nós contamos com a boa vontade do governador, do prefeito, para fazer essas reformas necessárias no sistema tributário, diminuir a burocracia do Estado para ver se a gente consegue ter uma fluência maior na atividade produtiva. Está certo. Eu queria agradecer a presença do Gilberto Pedrosa, que agora é presidente da AIP. Será empossado hoje à noite. Muito obrigado e parabéns pela posse hoje lá na AIP, que fica ali na Marechal Castelo Branco. Não, mas a posse não será lá na AIP. Não, vai ser no Coco Bambu, no espaço de eventos do Coco Bambu. Ah, um espaço especial ali no Coco Bambu, especialmente reservado. A sede da AIP fica na Marechal Castelo Branco e a solenidade no Coco Bambu. Exatamente. Muito obrigado pela participação, Gilberto. Muito obrigado. Muito obrigado.